O que é isso? O MSC. Só tem música? O nome dele é MSC. Tchau, gente! Eu queria ter rindo. Tchau, gente! Você vai dar pra mim tentar roubar a gente de lá. A gente pagando motão lá. Ô, querido, os cadernos estão falando assim, Márcia, os povos! Vai cedo, entra! Vai cedo, porque não tem lugar na índole. Eu tenho paixão, sabe? Esses caras que vão... Pula aqui, pula aqui! Fala aí, vem, cara! Pula aqui! Olha! Olha aqui!